Veja meu amigo Peguei a caneta e o papel Pedi a unção do meu pai do céu Por isso, amigo, leia esta carta com atenção Depois que você partiu A noite surgiu em sua vida E a tristeza tomou conta do seu coração Por isso, a igreja chora E o pastor implora Volte por favor A igreja te espera De braços abertos Com teu Salvador Sabe, amigo, eu estou lhe escrevendo esta carta Que está selada com lágrimas de amor Pois eu senti a sua falta na igreja E eu estou sabendo que você está sofrendo Olha, amigo, a igreja A igreja está orando por você O seu lugar está vazio Porque até hoje ninguém o culpou Jesus te espera de braços abertos Volte, amigo, volte! Depois que você partiu A noite surgiu A noite surgiu em sua vida E a tristeza tomou conta do seu coração Por isso, a igreja chora E o pastor implora Volte por favor A igreja te espera De braços abertos Com teu Salvador Se quer saber O motivo dessa carta É que a saudade chegou No meu coração E a resposta que eu quero Nessa carta É a volta do amigo Me chamando de irmão Depois que você partiu A noite surgiu em sua vida E a tristeza tomou conta do seu coração Por isso, a igreja chora E o pastor implora Volte por favor A igreja te espera De braços abertos Com teu Salvador Por isso, a igreja chora E o pastor implora Volte por favor A igreja te espera De braços abertos Com teu Salvador Oh, 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 oh Amém.